E para aqueles que não sabem, você começou com o Leandro adolescente, praticamente ali. Você também começou a treinar com... Como é que foi o seu início? Foi com o Mercício? Foi. Quando eu comecei, o Leandro já treinava. Ele tinha 14 anos na época. Acho que ele era faixa amarela. Mas eu já treinava outras modalidades. Eu treinava Karatê, esporádico, mas eu já treinava capoeira. Eu treinava há três anos já. Eu comecei a treinar o jiu-jitsu através do meu primo, que ele me levou para conhecer com um amigo dele. Mas eu comecei com o Cícero, de faixa branca. Foi. Comecei e o Leandro já era faixa amarela. Só que eu não conheci o Leandro, porque eu treinava... O Cícero tinha um horário das 5h30 às 7h, das 7h às 8h e meia. E tinha um horário que ele tinha lá, que era das 11h até meia-noite e meia. Caramba! Tinha um horário das 11h às meia-noite e meia? Isso. No Clube São José. Eu até postei uma foto no meu stories. Agora estava eu, o tiozinho e o Cauê Morgado. O Cauê Morgado. Isso, é. Que era naquele local. Entendeu? Aí, o que acontece? Eu trabalhava ainda. Eu trabalhava e estudava. Então, eu trabalhava das 7h e meia até 5h e meia. Saía do trabalho. Ia para a escola. Saía 10h e 40h. Ia para o treino. Chegava em casa. Depois do treino, mais ou menos uma... Era até meia-noite e meia. Eu chegava em casa uma hora. Uma hora e pouquinho. Uma hora e, sei lá, 10h, mais ou menos. Comia alguma coisa, tomava banho, acordava no outro dia. Ia às 7h e meia da manhã de novo para o trabalho. Teve até uma história engraçada. Porque, tipo assim, quando eu vinha da academia, eu vinha tão cansado que, às vezes, dava vontade de dormir nessas calçadas, sabe? Onde fica a galera que dorme na rua, né? Sério, ali? Juro, cara. Juro. Estava muito cansado. Caraca. Mas, beleza, eu ia para casa. E teve uma vez que eu estava muito cansado também, que eu estava indo para o trabalho. Eu estava indo de bicicleta. E eu acho que eu meio que cochilei em cima da bicicleta. O cara parou o carro e eu bati no carro. Caramba. Juro. É. É um perigo, né? Demais, assim, entendeu? Então, eu fiz isso até a minha faixa roxa. Trabalhando, estudando. Nesses horários, assim, nessa rotina? Isso, é. E competindo? Competindo. Na época, eu competia de... Geralmente, as competições eram no sábado e no domingo, né? Porque não tinha tanto atleta como tem hoje. Porque os caras começam, tipo, numa semana inteira. Então, olha só. E os campeonatos eram lá no tênis clube, né? No Tijuca Tênis Clube. Os campeonatos no Rio, brasileiro. A gente saía daqui meia-noite. Chegava no Rio às seis. Esperava abrir às nove que abria. A gente, às vezes, dormia no carro ou no ônibus, né? Que nós íamos de ônibus. Aí, de lá, a gente pegava ali, ia passar as penas ali. Aí, às vezes, os caras deixavam a gente dormir nas arquibancadas do Tijuca. Entendeu? Aí, lutava. Entendeu? Era assim que a gente fazia. Já para ir embora. Depois, a gente vinha embora, entendeu? Era assim que fazia. Fiz isso aí há muito tempo. Muito tempo. Entendeu? Aí, depois que você pegou a faixa preta, aí os caras começam a botar você para mais tarde. Entendeu? Aí, você já não tem que... Aí, as coisas também vão melhorando. Você vai pago, um hotelzinho ali, barato. Você consegue chegar um dia antes, dormir, entendeu? Para ficar melhor. Mas, antes, era correria. Entendeu? Acho que todo mundo, na época, sempre fez correrias assim. Entendeu? Então, lógico. Não em todo mundo, mas algumas pessoas sempre fizeram assim. Pelo menos, eu fiz assim. O Leandro também fez assim, entendeu? A gente fazia muito isso. Ia com o pai dele de carro. Entendeu? Sempre ia eu, o Leandro, às vezes, o tiozinho Gamal e o Luciano, né? Que é o pai dele. De carro. Entendeu? A gente sempre ia um dia antes ou no dia que ia lutar. Chegava lá, descansava um pouco, né? Aquilo que dava e depois lutava. Entendeu? Na guerra ali. Pode falar. Mas ali você já tinha essa visão, ali, quando você começou a fazer esse treino, 11 horas da noite, você já tinha essa visão que você queria ser atleta? Não. Não? Não. Tanto que eu trabalhava e estudava. E por que você fazia? O que fazia você ter essa rotina aí o dia inteiro trabalhando, estudando e ainda querer ir para o jiu-jitsu? Ser competitivo. Eu treinava capoeira e a capoeira, para mim, fazia muito bem. Só que, tipo assim, o jiu-jitsu é uma coisa também meio monótona, né? Se você for parar para pensar, você faz mais ou menos a mesma coisa todo dia. Mas sempre o cara está te desafiando com alguma coisa diferente. E você sempre está buscando algo. Na capoeira, eu não estava sentindo isso. E não tinha competição, como tem o jiu-jitsu. E quando eu cheguei na academia, lá no Cícero, o Marcelinho já treinava. O Marcelinho, né? O Marcelo Souza e uma galera. Eles treinavam nesse horário. Tá ali, tá treta. Depois que chegou, mas treinava nesse horário. E eu treinei com o Marcelinho e ele me bateu. Tanto que ele machucou o meu braço. Não, Marcelinho? Aí, cara, eu falei, não, não é que possível, mano. Vou ter que voltar aqui. Aí voltei. E ser competitivo me fez fazer isso, entendeu? Porque, assim, não tinha essa pretensão de ser atleta. Aí surgiu uma competição, fui para a competição. Perdi a competição. Inclusive, até levei a Thais, minha esposa, né, meu? E eu era faixa branca na época. Nossa, eu tomei um cacete. Eu não sabia o que estava acontecendo. E eu olhando para ela, ela chorando na arquibancada. Juro, porque ela não sabia o que estava acontecendo. Achei que o cara estava me matando, entendeu? Mas você sabia que ele estava apanhando. Você sabia mesmo. É o que, por exemplo, ela não conhecia o jiu-jitsu, entendeu? Então, quem não conhece, quem está por baixo, está sempre sendo esmagado, né? Entendeu? Essa é a visão de quem está vendo de fora. É a visão de quem está vendo de fora, quem não conhece. Mas eu entendi um pouquinho, mas, mano, eu só apanhei, entendeu? Falei, beleza, eu vou voltar. E foi assim. Até que chegou um dia que eu fui de roxa, quando eu lutei com o Ari na final do Brasileiro, 2008. E eu perdi essa luta. Eu falei, cara, eu acho que dá para... Eu vou largar o meu trabalho e vou fazer isso, entendeu? Independente se ia dar certo ou não, eu não quis saber se eu ia ter uma boa vida, se não ia ter uma boa vida. Eu queria fazer isso, entendeu? Eu queria fazer isso. E, tipo, hoje é o que eu faço, até hoje, né? Graças a Deus, as coisas com esforço. Um esforço meu, a ajuda de muitas pessoas que estavam ao meu lado também, né? Me dando suporte, me motivando também, né? Nos momentos, às vezes, ruins. E fui até lá. Até hoje, né? Graças a Deus, né? Tanto que... Aí eu passei a treinar às... 5 horas da tarde. Aí já conheci o Leandro. Quando eu comecei a treinar com ele, ele me bateu. Entendeu? Ele me dava triângulo. Ele me... É. Você era branco? Eu era faixa branca. E ele também? E ele era amarela. Ah, amarela. Mas eu era adulto, ele 14. Ele é magrão, assim. Magro, igual uma linha de pipa. E ele já me deu dois triângulos. E o Cicero fala, vai com aquele magrinho ali, ó. Vai ali, né? É. Aí eu já tomei dois triângulos. Eu fiquei puto com isso. Falei, caraca, com esse maluco, esse moleque, meu. Você achou que você ia bater nele? Sim. Pelo porte físico, entendeu? E, tipo... Você já era adulto? Já. Eu tinha 17 anos, ó. 17, entendeu? E eu falei, mano, eu vou quebrar ele. Fui nada. Tomei vários triângulos dele, entendeu? Aí foi continuando. A gente foi continuando a treinar. E aí, quando ele foi se formando lá, eu tomei azul. A gente pegou azul junto. Ele pegou azul juvenil e eu já adulto, né? E aí ele... Como é que fala? Quando a gente pegou azul, aí ele foi campeão mundial de azul, não é? E aí foi, né, cara? Eu passei a treinar esse horário. A gente treinava duas vezes. Treinava cinco. Aí tinha um cara que treinava às oito horas, que era o Marcos. E ele era duro, entendeu? A gente ficava esperando ele chegar. A gente treinava cinco até sete. A gente ficava esperando esse cara chegar para a gente fazer treinar com ele. Porque ele era duro. Era bom. E vamos ficar esperando ele. Aí treinava eu, ele, esse cara e mais outros, entendeu? Porque ele era um cara muito duro. Então, tipo, para nós, na época, ele era duro. Vamos fazer com ele. Vamos esperar ele chegar e vamos treinar com ele. Mas a gente já tinha treinado, entendeu? Então, para a nossa evolução, isso aí foi ótimo, entendeu? Então, eu vejo que hoje a galera fala treinar dois, três treinos por dia é bom, é legal. Mas hoje em dia, o que nós fazemos não é muito maluquinho assim, entendeu? Mas deu certo. Talvez não dê certo para todo mundo. Mas o nosso pensamento era fazer sempre com o cara duro. Entendeu? Que é ele que vai fazer você evoluir. Não tem outro jeito. Não adianta. Se você está sempre batendo, tem alguma coisa errada. Entendeu? Então, tem que a gente sempre pensava assim. O cara mais duro é que é isso que a gente vai fazer. Independente se vai apanhar ou não, mas é esse cara que vai fazer você evoluir. Era assim que a gente pensava. O Leandro pensava assim, também pensava assim. E era a filosofia da academia, entendeu? Quanto mais forte o cara for, é isso que a gente vai fazer. Independente se vai bater ou não, você vai sempre estar tentando. Então, eles buscavam praticamente o desconforto ali. Exato. E é isso, né? Eu acho que o jiu-jitsu é isso, né? É você trabalhar dentro da zona de desconforto, entendeu? Se você está na zona de conforto, cara, é você treinar com alguém que não vai te dar pressão, não te dar trabalho, entendeu? Quanto mais trabalho você tiver dentro da academia com alguém que está treinando com você, que ele está te pressionando, é o que você vai receber na competição. Para quem é competidor, é isso que vai acontecer. Entendeu? Senão você vai estar o quê? Treinando com um robista, né? No caso. Porque o cara, você vai fazer aquele treininho ali com os caras, o cara não vai botar pressão em você. Tem uns que até fazem, entendeu? Porque gostam disso. São caras duros, né? Mas não é a mesma sensação da competição. Entendeu? Então, eu acho que o desconforto, ele é fundamental para o competidor. Conforto não é legal, não. Conforto não é legal, não.